Ok, vamos falar sobre os melhores filmes de comédia de todos os tempos. Na verdade, comédia, tirando o terror, é o estilo de filme que eu menos gosto. Mas sei lá, eu tô com vontade de falar de comédia hoje, então vamos falar de comédia. Apertem os cintos, o piloto sumiu. Todo mundo já ouviu falar desse filme, você, não sei se todo mundo já viu, mas todo mundo já ouviu falar, pelo menos. É aquele filme bem idiota, é bem retardado. Por isso ele seja tão legal. Ele foi dirigido pelo mesmo cidadão que fez Curra que a Polícia Vem Aí e a série Todo Mundo em Pânico. Então vocês já entenderam o nível da coisa. Esse cara sabe como fazer uma paródia bem feita. E a história segue um piloto que tem medo de voar e que tá num avião com outras pessoas, só que todo mundo passa mal e ele acaba tendo que assumir o controle da nave. Cara, esse filme é sensacional, mano. É tão besterol, é tão idiota que fica bom. É inacreditável. Próximo filme. Monty Python em busca do cálice sagrado. Acho que todo mundo já viu esse filme, todo mundo já ouviu falar desse filme. Esse filme virou um clássico, é de 1975 e foi feito pelo grupo Monty Python, que era um grupo de comédia britânico. Basicamente, a história segue o rei Arthur e os cavaleiros da tábua redonda em busca do cálice sagrado. Só que do jeito mais idiota possível. Esse filme é um filme que eu acho que você tem que ver com alguém. Que, de preferência, tenha o mesmo estilo de gosto pra comédia que você. E que seja parecido com o do filme. Porque o legal desse filme é você ver as idiotices, olhar pra pessoa do lado e falar Mano, o que que tá acontecendo, cara? Esse é o nível do filme, tá? Logo nos primeiros segundos você já pega qual que vai ser a trajetória desse humor e ele segue exatamente por ali. O grupo Monty Python é muito bom e tem um curta deles que eu gosto bastante, que eu vou recomendar aqui também, que se chama A Piada Mais Engraçada do Mundo. Se não me engano, é bem engraçado. Próximo filme. Todo Mundo Quase Morto. Filme de 2004, dirigido pelo Edgar Wright. Esse filme é uma paródia de filmes de zumbi. Teoricamente, é mais uma paródia de A Madrugada dos Mortos, mas na verdade funciona como uma paródia de todos os filmes de zumbi. Ele faz parte da trilogia Corneto, que não tem ligação direta entre os filmes. A única coisa que conecta os filmes são os sorvetes. Mas esse filme fala sobre um apocalipse zumbi. O segundo filme fala sobre filmes de ação, uma paródia de filmes de ação. E o terceiro filme, uma paródia de filmes de avasão alienígena. Todos os três filmes são paródias, mas esse aqui é sem dúvida nenhuma o melhor de todos. O Edgar Wright estava realmente muito inspirado quando ele dirigiu esse filme. Os atores também parecem estar se divertindo muito. E o resultado é um filme maravilhoso. Não é tão idiota quanto os outros dois, mas é um filme sensacional. É uma comédia brilhante. Você vai se divertir muito. E o próprio final do filme é uma paródia com o filme... Não, eu não vou falar mais nada. Você precisa assistir esse filme, ok? Todo Mundo Quase Morto, de 2004. Próximo Feitiço do Tempo, filme de 93, dirigido pelo Harold Hames. E você vai ouvir falar dele aqui de novo, então guarda esse nome. Esse filme é sensacional. É uma comédia misturada com fantasia. E conta a história de um repórter que está de saco cheio de tudo. E ele vai ter que fazer uma reportagem sobre o dia da marmota em uma cidade interior. E ele odeia esse dia, essa cidade, a vida dele. Ele odeia tudo. O que ele mais quer é chegar lá, fazer logo isso e ir embora o mais rápido possível. Só que as coisas não vão muito como ele quer. E acaba que, por incrível que pareça, esse dia começa a se repetir. Ele dorme no dia seguinte, quando ele acorda, é o dia da matéria. De novo, ele tem que ficar gravando sobre o maldito dia da marmota, que ele não quer mais. Esse filme é muito divertido. Ele explora vários momentos disso. Quando ele descobre que as coisas estão se repetindo, começa a ficar cômico. Mas depois de um tempo, ele começa a ficar mais sério. Diferente dos outros três filmes, esse filme aqui tem momentos bem mais sérios. Que os outros três realmente não tinham. Mas ainda assim, é um filme muito divertido. Principalmente nos primeiros... Na primeira hora, alguma coisa assim. O filme tem um horário de 40. Depois ele vai ficando um pouco mais sério. Mas é um filme muito leve, de qualquer jeito. É muito divertido mesmo e eu recomendo que vocês assistam. Próximo filme. Férias Frustradas, de 1983. Dirigido pelo Howard Hammond. Sim, esse cara sabe como fazer filmes de comédia. O motivo pelo qual eu gosto mais de Férias Frustradas é muito simples. Por algum motivo, ele fala mais comigo. Eu acho ele mais legal de ser assistido. Talvez porque ele não tem momentos tão sérios quanto Feitiço do Tempo. Mas ele é engraçado demais. Basicamente, a história segue uma família que está indo tirar férias do outro lado dos Estados Unidos. Eles querem ir para um parque fictício que fica na Califórnia. Só que eles estão saindo lá do norte dos Estados Unidos, de muito longe. Eles têm uma viagem enorme pela frente e o pai não quer ir de avião. Ele quer passar um tempo reunido com a família. Então, ele acha que é uma excelente ideia ir de carro. Só que tudo dá errado nesse percurso. E é muito engraçado. Essa viagem que eles vão ter com tudo dando errado de carro pelos Estados Unidos. E, por sinal, tudo aqui é bem feito. Desde a trilha sonora, que é bem legal. As músicas aqui são bem legais. Inclusive, Blitzker Bob, dos Ramones, está aqui nesse filme. Até as atuações são bem decentes. A digestão é fantástica. Enfim, é tudo legal nesse filme. É um filme muito engraçado. É um filme muito legal de ser visto. Assistam Férias Forstadas. E, por sinal, assistam a versão de 83, tá? Tudo que eu falei aqui é para a versão de 83. Aquele filme de 2013, se não me engano. Até legalzinho. Não. Assista o de 83, que é melhor, ok? Clube dos Cinco. Filme de 1985. Dirigido pelo John Hughes. Por sinal, eu não sei se eu falei o nome desse cara certo. Mas, enfim. A Sessão da Tarde tem muito a agradecer a esse cara. Porque ele é o gênio por trás da Sessão da Tarde. Sem brincadeira. Inclusive, guardem o nome dele, porque vocês vão ouvir ele aqui de novo. Ele fez vários filmes da Sessão da Tarde. Clube dos Cinco é um desses filmes de Sessão da Tarde, por assim dizer. É um filme muito engraçado. Que conta a história de cinco crianças de grupos diferentes da escola, por assim dizer. Então, você tem um cara que é rebelde. Você tem um cara que é dos esportes. Você tem a patricinha. Você tem o esquisitão. Você tem o nerd, etc. Você tem pessoas de vários grupos diferentes. E que todos pegam detenção no mesmo dia. Então, todos eles vão ter que conviver juntos ali durante algumas horas ali da detenção. E eles vão aprendendo a trabalhar juntos, a ser amigos e tudo mais. Mas é muito engraçado esse filme. Talvez ele seja menos engraçado que Férias Frustradas. Mas ele passa uma mensagem que eu acho que Férias Frustradas não passa tanto. E por isso eu decidi colocar ele no lugar aqui na frente de Férias Frustradas. Talvez ele seja menos engraçado, mas passa uma mensagem. Então, enfim. Assistam os dois. Por via das dúvidas, assistam os dois. Porque esse filme aqui também é muito legal. Curtindo a Vida Doidado. Filme de 1986. Dirigido pelo John Hughes. De novo, olha só. Falando um pouco mais sobre esse diretor. Só pra vocês terem noção. Ele escreveu o roteiro de Esqueceram de Mim. Dirigiu o Clube dos Cinco. Curtindo a Vida Doidado. Gatinhas e Gatões. O cara mandou muito, cara. Nos anos 80 ele destruiu. Sério. Curtindo a Vida Doidado. Basicamente fala sobre um adolescente. Que inventa umas desculpas. Dá um jeito ali de matar a aula. E ele mata a aula e sai se aventurando pelos Estados Unidos. Ele canta Beatles numa rua. Eu não vou falar mais nada. Enfim. O filme é muito divertido. De novo, o filme Sessão da Tarde, por assim dizer. Ele passou muito na Sessão da Tarde. Mas eu digo assim, Sessão da Tarde, o estilo do filme. Uma das melhores comédias de todos os tempos. Mas sem sombra de dúvidas. Não é só porque o filme é Sessão da Tarde que é ruim, cara. Esse filme também tem alguns momentos um pouco mais sérios. E diferente do Clube dos Cinco, eu não acho que ele passe tanto assim uma mensagem. Mas sem dúvida ele não é vazio. Não. Ele tem alguma coisa a dizer de fato. Por sinal, ele é um filme que eu acho que todo mundo devia assistir antes dos 18 anos. Enquanto ainda tá na escola. Não sei. Talvez eu faça uma lista sobre filmes pra assistir antes dos 18 anos. Hum. O que vocês acham? Comenta aí. Próximo filme. Doutor Fantástico. Filme de 1964. Dirigido pela Stanley Kubrick. Kubrick é o melhor diretor de todos os tempos. Sem dúvida nenhuma. Ele fez um filme de cada gênero. Essa aqui é a única comédia que ele dirigiu. E é simplesmente a melhor comédia de todos os tempos. Ela se passa durante a Guerra Fria. E acontece um erro de comunicação, por assim dizer. E acaba que bombas nucleares são disparadas do lado russo e do lado americano. Então basicamente o mundo vai acabar. E é basicamente isso. É uma comédia de humor negro, diferente das outras aqui. Mas é muito legal mesmo. Essa é muito divertida. Você precisa ser um pouco mais velho pra poder entender esse filme. Mas é muito legal. E pelo amor de Deus, não deixem de assistir só porque ele é preto e branco. Ele também não é full screen, né? Ele foi gravado numa radio aspecto diferente, por assim dizer, né? As metragens são diferentes. Então ele não é full screen. Mas pelo amor de Deus, não deixem de assistir por causa disso. É um filme muito divertido mesmo. Como eu disse, você precisa ser um pouco mais velho pra poder entender tudo aqui. O Kubrick não pegava leve, né? Ele não ia fazer filmes em nível curtindo a vida doidado. O filme é denso e é de humor negro. Mas é sensacional. É realmente brilhante esse filme. Ele distolou muito dos outros aqui, sabe? Bom, é isso. Desculpa porque eu falei muito pouquinho sobre cada filme. Mas é porque se eu fosse ficar falando muito sobre eles, eu ia ter horas de material pra editar. Ia ficar difícil. Mas se vocês quiserem, comentem aí embaixo o filme que você quer que eu fale mais. Que eu faça um vídeo só pra ele, caso dê tempo. É isso aí, então. Muito obrigado por assistir. Deixa o like, por favor. Que deu muito trabalho fazer esse vídeo. Se inscreva. E comente quais são as suas comédias favoritas que eu quero muito saber. Quem sabe eu não faço outro vídeo com as melhores comédias parte 2 do cinema. Não sei. Quem sabe. É isso aí. Tchau.